Foi dia 22 de agosto que a Casa do Capitão em Salto recebeu uma exposição de fotografia da autoria do José Carlos Costa, intitulada Uma Viagem pelo Jerez com Curadoria de Adriana Henriques. O autor nasceu em agosto de 1978 em Braga. Sendo formado em Engenharia Química e Biológica pela Universidade do Minho, exerce atualmente a sua atividade profissional como gestor de projetos e como professor na Universidade do Minho. 2009 marcou início da sua viagem pela fotografia como expressão artística, alargando horizontes e explorando novas técnicas, tal como as longas posições, a sua atual paixão, numa constante busca para desenvolver as suas capacidades criativas e exprimir o mundo que o rodeia de uma forma única. Orlando Alves, na sua intervenção saudando os presentes, faz ênfase ao elemento da água, pois diz que este tem várias utilidades. Por isso, devemos aprender a valorizá-la mais. O autarca privilegia a fotografia a preto e branco, o que nesta exposição não seria possível. Afirma que ao visualizar estas lindas imagens, dá uma tranquilidade espiritual. O do José Carlos Costa, o autor das fotografias, a Adriana Henriques, que digamos que é uma habitué deste espaço e é alguém que, ligado ao mundo artístico e que está permanentemente a se ir andar pelos mais diversos espaços do território barrozão com as suas exposições qualificadas, qualificadíssimas exposições e temáticas. E saúdo o Sr. Presidente da Junta de Salto, o Fantasma. E saúdo aqui o Presidente da Junta de Ferral. E quero vos dizer o seguinte, é para mim, obviamente, muito gratificante estar aqui, na abertura desta exposição de fotografia, neste espaço magnífico, que é para isso que ele está direcionado e com este ambiente familiar, que somos todos uma família, é para mim, de facto, gratificante. Vejo que há aqui um elemento preponderante que é o elemento da água, que a água serve para vencer, serve para purificar, serve para apagar os fogos, serve para contemplação, serve para tanta coisa que é um valor, é um elemento que nós desvalorizamos e que temos que aprender a valorizar cada vez mais, não só pelo seu efeito estético, mas pela utilidade que nos dá e pelo quanto significa em renascimento, em vida, a água é na verdade símbolo da vida. É na verdade símbolo eu privilegio de facto a água e às vezes também já houve alturas em que eu pegava na minha máquina fotográfica, que não era digital, era analógica, e fazia umas fotografias ali à volta da minha casa quando o rio saía das margens e passava para os campos e de facto também tenho algumas imagens, algumas fotografias que gosto de ver de vez em quando, embora eu diga aqui ao Zé Carlos que eu privilegio bem mais a fotografia a preto e branco, a fotografia a preto e branco, é mais artística, é mais artística. Mas se olharmos para a fotografia como algo que possa servir para a cura espiritual, para a cura de algumas mazelas, nomeadamente de algumas depressões, de facto basta olhar para esta e não é preciso escolher mais, basta olhar para esta para nós sentirmos que isto cura todos os malos, isto cura todas as depressões, isto é vida, isto é saúde, isto é bem-estar. É uma fotografia que eu, sem ver as outras, elegeria, até porque é uma daquelas fotografias que a preto e branco não teria, não sobressairia como está aqui, é uma daquelas que de facto teria que ser a cores. E digo aos meus amigos, apetece saltar para estas margens, para estas pedras cheias de musgo, e isto é o que nós tropeçamos, isto é o que nós vemos, ou melhor, isto é aquilo que existe sem nós vermos, junto de nós. Está aqui o Zé Emílio e a Odete, que vivem em ambiente urbano e haverá aqui mais gente, e eles sabem apreciar, porque quem vive de facto na cidade chega e num musgo que uma pedra tenha, ou numa, na cantilena da água, do rio por aí abaixo, há poesia, há humanismo, há qualidade de vida, e nós temos isso tudo e desprezamos. Portanto, obrigado ao autor e à Adriana por nos darem esta oportunidade de nós sentirmos que vivemos pertinho do céu. O Presidente da Junta de Freguesia de Salto agradece a João Carlos Costa por ter escolhido a Casa do Capitão para apresentar a sua exposição de fotografias, convidando assim toda a população para que visitem esta exposição das maravilhosas paisagens do Gerês. Eu só louvo a atitude do senhor que fez a exposição para escolher a Casa do Capitão e a que vai ao museu, para vir para Salto, fazer a divulgação de um trabalho que ele fez sobre o Gerês. Já lhe fiz uma proposta para fazer o próximo, se é sobre a Freguesia de Salto e a nossa terra, porque acho que também merece, e ela ficou receptiva, um dia vamos dar aí uma volta à Freguesia e a próxima exposição espero que seja sobre Salto. Foi um dia assim um bocado complicado para nós, que havia muitas atividades aqui na terra, além do concurso pecuário, das chegas, infelizmente o funeral de uma pessoa também aqui muito querida a Salto e foi assim um bocado atarefado, mas olha, cá estamos, a exposição vai ficar, convido a população de Salto e da Freguesia a vir-la visitar agora durante estes dias e é assim que nós damos vida e cor a este espaço. Ficamos satisfeitos e agradeço em nome da Freguesia por ter escolhido a nossa terra para fazer esta divulgação. Dias Machado, artista plástico, ficou positivamente surpreendido na sua primeira e breve passagem pelo Eco-Museu de Salto. Para o seu ponto de vista faz todo sentido a ligação entre o que se pode encontrar aqui e tudo o que o rodeia. À região, às pessoas, às coisas e este preservar a tradição e todas as tradições da terra, daquilo que no fundo o homem, ao longo dos tempos, foi tirando a sua subsistência e criando a sua cultura e as suas raízes, estão aqui bem patentes. Isto, por um lado, por aquilo que o Museu está a indicar. Quanto à exposição do Zé Carlos Costa, eu já conheço o trabalho do Zé Carlos Costa há algum tempo e todo o trabalho que ele faz em relação à fotografia, com essa ligação também profunda à natureza, com muito dentro de uma poética, que nos eleva o espírito e nos transporta para um espiritualismo de uma grande elevação. Dias Machado quis deixar também o seu testemunho sobre a curadora deste projeto. Também já conheço há uns anos, somos muito amigos, é uma grande artista que eu admiro há muito tempo, também já fez curadoria de exposições minhas e ao longo do tempo vai desenvolvendo um trabalho que é muito a personalidade dela, através das linhas, através dessa também ligação, porque tem estas raízes cá no minho, nesta profundeza das montanhas e da água e ela tira muito bem partido disso com a modernidade e com a ligação às cidades e esse envolvimento entre o rural e o cidadino. Ela faz isso muito bem com uma poética muito modernista e muito do nosso tempo. Adriana Henrique, já responsável curadoria desta exposição, defina aqui em que consiste esta exposição fotográfica, estando assim satisfeita com o público e sentindo-se assim apresilhada pelas terras de Barroso. O que eu posso definir é que é uma exposição de qualidade, com rigor técnico e artístico, uma exposição que nos diz a todos, que fala mais alto, fala sobre a nossa paisagem, paisagem sobre o gerês, por menores de um artista com sensibilidade e criativo que nos dá e nos oferece de forma gratuita todos estes momentos de lazer, de estética, de prazer. Muito satisfeita com o público, até porque eu me sinto e sempre me senti acarinhada pelo povo transmontano. Salto é uma terra que eu gosto muito, que eu aprecio e que também me diz muito porque estudei nas Minas da Borralha e em Vila Nova, por isso também me sinto um pouco transmontana e também com algum dever a cumprir, de trazer não só a minha arte, mas também a arte de outros artistas. Eu sou a curadora da exposição do Carlos desde há dois anos, sou responsável pela obra e apresentação biográfica do artista, tento levar de uma forma também interessante a arte do Carlos a vários pontos do país. Neste momento o Carlos está com uma exposição, vai ter uma exposição patente em Ponto de Lima. Esta exposição também teve patente este percurso na cidade de Braga, em Vizela, em vários espaços e está aqui em Salto, não é, com o museu com muito prazer. Muito obrigada a todo o público, obrigada à Câmara Municipal de Montalegre, obrigada ao doutor João Azenha por nos acolher tão bem e nos sentirmos tão felizes na sua casa, muito obrigada a toda a população de Montalegre e arredores, muito obrigada a todos. José Carlos Costa, o autor e fotógrafo da exposição Uma Viagem pelo Jerez, expressa como surgiu esta iniciativa de fotografar o Jerez, afirma também que custou muito como foi recebido em Salto e agradece a toda a gente pelo apoio e carinho. Já tem dois anos, este é o terceiro passo do percurso, iniciou-se no Clube de Ténis em Braga e apareceu aqui no Ecomuseu de Salto a convite do doutor João Azenha e da Adriana Henriques, que é a curadora da exposição. O que nós podemos ver aqui é, como o título diz, Uma Viagem pelo Jerez. Em 2009, quando eu comecei esta viagem pela fotografia, o meu primeiro projeto fotográfico foi precisamente explorar as inúmeras belezas do Jerez, que era um espaço que eu usava como refúgio da minha asáfama do dia a dia. Sempre foi um lugar onde eu encontrava calma e paz. E pronto, daí até tornar isso um projeto com as suas inúmeras cascatas e rios, etc. Foi um passo. São 13 fotografias de dimensão média, estas de 50 por 70 centímetros e mais 25 dimensões reduzidas, 20 por 30. Eu gostei muito, foi muito bem recebido desde o início. Por isso só tenho que agradecer a toda a gente do Ecomuseu e a toda a gente que esteve na abertura da exposição. Miguel Louro aproveitou para informar que em dezembro se vai realizar na Casa do Capitão uma exposição da sua autoria, chamada 30, 40, 60, um projeto pessoal. É com muito prazer que eu vim à inauguração da exposição do Jacarles Costa, que foi uma pessoa que passa por mim, a primeira exposição feita por ele, o Clube Tênis Braga, fui eu que a promovi. E é com todo gosto que eu vejo a evolução que ele tem tido, desde o preto e branco e agora com a cor. Isto está magnífico, está de alta qualidade, está diferente. Está uma visão pessoal do que ele entende como engenheiro da engenharia da vida e da natureza. Só tenho que dar os parabéns desta excelente obra. Aproveitava para dizer que a curadora da exposição será a curadora de uma pós-suposição minha aqui em dezembro, onde eu tenho um megaprojeto que se chama 30, 40, 60, 30 anos de clínica médica, 40 de fotografia, 60 de idade e eu espero também apresentar uma coisa interessante nestes meus 40 anos de vida fotográfica. Já conheço isso, tive o prazer de fazer um livro para aqui, o livro Salto é feito por mim e pela última dona desta casa que ofereceu depois e que com a Junta da Freguesia resolveu fazer este é com o museu. É que é dos parabéns à gente cá. Uma exposição denominada Uma Viagem pelo Jerez na Casa do Capitão em Salto, que pode ser vista até ao mês de outubro, onde todos os visitantes se podem deliciar com imagens deslumbrantes do Parque Nacional da Pneira do Jerez, onde o tema principal é água. um o o o o o o o o Obrigado.